Olá a todos, hi everyone, here is Stanley Silva e nesse vídeo de hoje eu estarei falando a vocês como eu fui contratado para trabalhar nos Estados Unidos and how you can be hired to work in United States as well. Este é um dos vídeos da série Minha Imigração nos Estados Unidos. Então se você está interessado em saber, já se inscreva aí no canal. Este vídeo será gravado em português e inglês. In order for not just Brazilian people to understand it, but everyone in the world who is willing to work in United States. Então vamos lá. Tudo começa com um sonho. Eu tinha um grande sonho de viajar, de viajar no Brasil, de viajar para outros países. Mas como tudo na vida, a gente tem que trabalhar muito e ter dinheiro para isso. Eu venho de uma família humilde, meu pai é caminhoneiro, minha mãe é dona de casa. Então eu tive que trabalhar para fazer o meu próprio dinheiro e realizar os meus próprios sonhos. E eu tenho o privilégio de ter meu pai, minha mãe em casa, meus irmãos, tem uma família inteira que o que eu precisar, eu sei que eu posso contar com eles com todo o apoio. Mas eu tive que trabalhar e eu estava trabalhando em dois empregos. Eu estava trabalhando numa secretaria da prefeitura em minha cidade de Alagoinhas. E estava trabalhando à noite em uma academia perto da minha casa. Então um abraço para a galera da prefeitura, um abraço para a galera da Academia Exato. Ainda estava terminando o meu ensino médio na Escola CETEP de Alagoinhas. Um abraço para toda a galera lá também. Mas eu queria continuar procurando por algo melhor, um trabalho que eu pudesse receber um pouco mais. E eu encontrei uma escola em inglês de uma franquia chamada Academy Washington. Eles estavam precisando de um recepcionista à noite. Aí eu me inscrevi para a entrevista. Tivemos a entrevista, eu passei e foi ótimo para mim. Porque eles deram oportunidade para os funcionários a aprender inglês com eles. De imediato comecei a estudar, me dedicar, conversar muito em inglês. E após um ano estudando nessa escola e trabalhando com eles, meu contrato acabou. O contrato de estágio acabou. Meu contrato de estágio na prefeitura acabou. E eu, cara, eu agora tenho que procurar outro trabalho. Era no fim do ano, em dezembro, dezembro de 2015. Comecei a procurar várias vagas de trabalho na minha cidade lá em Alagoinhas. Não achava nada. No fim do ano, eu falei, não, cara, janeiro, né? Do ano de 2016, janeiro, eu tenho que achar alguma coisa. Se eu não achar, eu vou para São Paulo. Eu tenho fome de São Paulo. E daí, cara, eu tive uma bênção que no mês de janeiro, essa escola de inglês me ligou. Eles entraram em contato comigo me chamando para ser professor de inglês na escola. Cara, isso foi ótimo para mim também. E uma semana depois, uma empresa que eu tinha mandado um currículo, tinha feito uma entrevista com eles, todo um processo para ser contratado como técnico de meio ambiente, eu passei. Essa empresa é a empresa Kopenhé Florestal. Um abraço para toda a galera da Kopenhé, que me apoiaram muito também. Em um mês, eu consegui dois trabalhos. E esse sonho de querer sair do país para viajar só crescia e crescia. Then, I started looking for ways to travel. One of the cheapest options I was finding was going to Ireland to study there for six months. But it still was too expensive. I had to spend about 11,000 rios. I would have to spend three more years, maybe four years, working and saving all the money to go to Ireland. So, it would be a lot. So, I continued searching for an affordable way to travel abroad. I didn't really have a destination. I just wanted to be abroad, somewhere where I could learn English or work, possibly, if I could. But the program that I found the best was to work at summer camps. Yes, summer camps. In America, there are many summer camps in all the states. And they all need a lot of people to work there. So, then they hire people from all over the world. And that's how you can enter this country and that's how you can work there for a period of the summer. The summer can last from May up to August. Because they need so many staffs, they hire international people to work for them for less money. They pay us a decent amount, but it's still cheaper than what they would pay for a Native American. This camp that was hired was through this agency in Brazil. And I'm going to tell you what agency this is. Essa agência é a Globetrotter, Intercâmbios e Viagens. Essa Globetrotter, ela é localizada em Belo Horizonte. Eles têm um programa onde eles treinam pessoas para serem contratadas pelas empresas de acampamentos nos Estados Unidos. Porém, eles têm um programa que são para pessoas que não moram ou que não podem ir até Minas Gerais para serem treinados lá. Então, eles têm esse programa que é o PLUS, o ICCP PLUS, que foi o que eu participei. O que é um acampamento de verão? É um espaço onde crianças vão para passar um período de um dia, uma semana, um mês ou o verão inteiro. E essas crianças terão aulas de natação, ou andar a cavalo, ou de robótica, ou de design. Depende do acampamento. E os pais, adultos, americanos, eles precisam de um espaço para mandar as suas crianças durante o verão. Porque as escolas estão fechadas, né? E eles pagam muito dinheiro para isso. Eles investem muito dinheiro para esses acampamentos de verões. Por isso, é uma ótima oportunidade de trabalho para várias pessoas do mundo inteiro. O primeiro passo para a minha contratação foi a entrevista com a equipe da Globetrotter. Eu tive entrevista com eles em português e inglês. Onde eles queriam testar o meu nível de inglês, conhecer a minha pessoa, o meu trabalho. E me apresentar ao programa, né? Falar sobre o quanto eu iria gastar. Então, vamos ver os preços. Primeiro, a taxa de inscrição foi R$ 100. Essa taxa de inscrição é para garantir que eu quero realmente participar do programa. E após a taxa de inscrição, vem a taxa de serviço da agência. Foi R$ 1.280. Essa taxa de serviço é para a agência te ajudar em preencher os formulários, em te ajudar com todo o processo do visto, com todo o processo de contratação. Além da taxa de inscrição e a taxa de serviço, você tem que pagar a taxa de alocação. O que é essa taxa e qual o valor? O valor foi R$ 250, que convertido num real, deu R$ 812,50 na época. E essa taxa é para que o seu currículo, que foi gerado com a agência Globetrotter, seja lançado nesse sistema, onde as empresas dos acampamentos americanos irão estar olhando o seu currículo, caso eles tenham interesse, e eles estarão agendando uma entrevista com você. Então, após pagar todos esses valores, a gente começou a fazer o processo do meu currículo para ser lançado no sistema. Esse currículo consta com todas as minhas informações, a minha documentação, e eles pedem fotos sobre a minha pessoa, do trabalho que eu faço, e um vídeo. Um vídeo onde você fala sobre você, a sua personalidade, coisas que você gosta de fazer, e o porquê o acampamento deveria te contratar. This is your video, this is your chance to be hired. So, my video is here in the descriptions of this video right now. So, go ahead and go take a look. As you can see in the video, my English was not as good as it is right now. So, even if you speak English, but you are not too comfortable, it's definitely worth it, you taking a look at my video, so you can feel more comfortable, and maybe you can apply, and maybe you'll be hired to work in the United States as well, just like I did. Valeu a pena? Sim, valeu muito a pena. Os serviços dessa empresa Globetrotter foram ótimos, né? Eles me ajudaram com todo o processo. E quando o meu currículo estava pronto, uma das consultoras da agência, ela me falou, olha, Darley, o seu currículo está pronto, eu estarei lançando na agência hoje. Isso era uma segunda-feira, por volta das 10h, 10h30 da manhã. Ela lançou o meu currículo no sistema. No mesmo dia, por volta das 5h30 da tarde, uma empresa americana me contatou por e-mail. Cara... Eu não sabia o que fazer. Esse acampamento foi o acampamento Trailblazers Camp. Esse acampamento é localizado no Brooklyn, né? E eles têm um acampamento na cidade do Brooklyn, onde as crianças passam apenas um dia no parque e voltam pra casa no mesmo dia. E tem um acampamento onde as crianças vão para Nova Jersey na florestas. E eles ficam nesse acampamento por um período de duas semanas, a um mês ou o verão inteiro. Eu entrei no site dessa empresa e eu super gostei. Eu amo a sua cultura. Eu amo as imagens que eles tinham. E eles tinham um grupo muito bem misturado de crianças. Eles tinham crianças de todas as cores. Black kids, white kids, e kids from different countries. So, ok, eu realmente gostei desse acampamento. Eu realmente quero trabalhar lá. Então, a primeira entrevista não foi o que eu pensava que era. Eu pensava que era mais sério. Eu pensava que era mais sério. Eu queria alguém que era jovem, que era responsável. Ele veio de um país diferente e que era capaz de trabalhar. Você era sério. E ela me perguntava que era assim. Ela me perguntava por que eu queria ir para o campo. E ela me perguntava que eu queria ir para o campo. Eu quero desenvolver meu inglês. Eu quero aprender diferentes culturas. Mas, não era suficiente para eles. Então, eu não passava a primeira entrevista. E eu was shocked. Eu falei, eu realmente gosto desse campo. E eu realmente queria ter a oportunidade de trabalhar aqui. Então, eu senti ela um e-mail back perguntando para a segunda chance. Eu queria que você tenha um campo. Eu amo trabalhar aqui. E eu posso mostrar que eu sou um grande fit para o campo. Eu sou um técnico de arquitetura. E eu amo trabalhar com crianças. Eu ensino inglês com crianças. Então, eu quero mostrar para vocês que eu posso ser bom para elas e trabalhar como um campo de campo. Então, ela me enviou, dizendo que eu vou dar a segunda chance. E aí, na segunda entrevista, ela me enviou todas as escenarias. Como, se uma criança peia na cama e os outros filhos estão se divertindo com essa criança, o que você vai fazer? E eu disse, olha, isso aconteceu para mim também quando eu era criança. E não é nada para ser amado. Isso é algo que aconteceu. E eu definitivamente falo para todas as crianças que estavam embarazadas com essa criança. Que isso não é bom para fazer isso. E isso é bem normal para mim também. E isso pode acontecer para mim também. E isso pode acontecer para você. E aí, ela me deu outras escenarias. Outro exemplo. Ela me deu, tipo, se você tem um grupo de 10 crianças e eles estão indo para um caminho. E aí, essa criança, que é muito behind e muito lento e muito lento, e muito lento, não quer mais andar. E aí eu disse, eu vou ir para essa criança e holde sua mão. E eu vou dizer a cada criança a todos os seus dedos, e nós podemos andar em uma única linha, em uma única grupo. E aí ela disse, olha, isso é uma ótima ideia também. Então, eu acho que a entrevista foi bem, e ela me deu. Ela me enviou de volta dizendo que eu fui contratado. Eu estava tão, tão feliz, e tão frustrado, e tão overwhelmed. Tipo, wow, eu estou realmente contratado para trabalhar em Estados Unidos. Eu estou deixando minha casa em seis, sete meses para trabalhar em Estados Unidos, por três, quatro meses. Então, aqui é a minha dica para vocês. Se você quer ser contratado para o nosso camp de summer, show eles que você é um atlete, que você gosta de estar outdoors, que você gosta de praticar esportes, que você gosta de praticar esportes com as crianças. Então, foi assim que eu fui contratado para trabalhar nos Estados Unidos. E após essa entrevista, todo o processo começou com essa empresa, onde eu necessitaria o meu passaporte e um visto. Então, eu estarei falando para você como conseguir o seu visto para entrar nos Estados Unidos no próximo vídeo. Então, se inscreva aí no canal, não perca nenhum dos próximos vídeos. E muito obrigada por assistir esse vídeo. Clica no botão de subscrever. E eu vou te ver na próxima vez. Obrigada.